Me dança e me dica muito Sem pensar o que é legal Sem falar Mas a poxa deixa tudo Como é, moleque? Como está? Como está o que é? E assim? Vamos dizer, vamos dizer 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 Como está o que é? Como está o que é? Já adorei, então Ai, eu mais não vejo a cabra lá se você É isso? É isso, irmão Aliviando Isso é E me passa por favor Vou falar Me dá pra cima, filha Me dá pra cima, filha Me dá pra cima, filha É isso, irmão Vamos dizer que é na rua Me dá pra cima, filha É isso, irmão Eu não sei Música